Bom dia, Lívia Anweber, tudo bem? Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo. Esse dia tá bem agradável pra mim, temperaturas amenas, sexta-feira pelo menos aqui em São Paulo, no meu número. A Lívia tá feliz, friozinho, outono com cara de outono, finalmente, né? Já estamos aí, 19 de abril de 2024, e agora que a gente viu que é o outono de verdade, né? Exatamente, e vai continuar assim por alguns dias, né? Poucos, mas sim. Mas sim, vai continuar até pelo menos o final de semana, a temperatura continua aí amena, mas no domingo ela já volta a subir pra tua infelicidade e alegria do Colombo, que eu sei que ele gosta do calorzinho. Eu divido com ele, eu divido com ele. Mas essa sexta-feira começou bem gelada, principalmente na região sul do Brasil, sudeste, também essa massa de ar polar que está por aqui fez ter recorde de temperaturas mais baixas. A gente vai dar uma olhadinha, inclusive, numa tabelinha que eu trouxe pra vocês, que mostram esses recordes, né, das capitais com temperaturas mais baixas aí em 2024. Curitiba tem previsão de 11 graus nessa sexta-feira, e o recorde atual era de 12,4, que foi no dia 18. Em Porto Alegre, 13,6 graus hoje previsto, e o recorde é de 15 graus no dia 6 de março. Em São Paulo, hoje, mínima de 14 graus previsto. Em Belo Horizonte, 17, e em Vitória, 21 graus. No nosso mapa de risco, a gente observa que tem uma massa de ar polar que veio depois dessa frente fria, que agora está no sudeste, indo em direção ao oceano. E se tem massa de ar polar, tem tempo seco e firme. Como a gente pode ver na região sul e sudeste do país, centro-oeste também, temos um tempo mais firme, sem alertas de chuva forte, tem um alerta de chuva moderada a forte aqui em Minas Gerais, Espírito Santo também, e no norte do Rio de Janeiro. Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso também tem esse alerta de chuva moderada a forte. Mas não é nada muito significativo, nada muito preocupante para essas regiões. No nosso mapa de chuvas, observamos o tempo firme. Tempo, é clima típico de outono nessa sexta-feira. O sol bem forte, firme, tempo firme no Mato Grosso do Sul, São Paulo também, Rio de Janeiro, boa parte do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Temperaturas mais amenas, sem aquele calorão da última semana, mas o sol aí prevalecendo nessas regiões. Em relação às temperaturas, na capital paulista temos um tempo firme hoje, alguma nebulosidade, mas nada que possa causar chuva nessa sexta-feira. Curitiba, mínima de 14 graus, máxima de 23 graus. São Paulo é a capital mais fria do país hoje, viu? Curitiba, mínima de 11 graus, mas a máxima chega a 22, 23 graus também. E Vitória, mínima de 21, máxima de 26 graus, tempo firme também pelos lados capixabas. Diferentemente de norte e nordeste, mas daqui a pouquinho você fala sobre isso. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a chuva no norte e nordeste. Até já. Até já. Valeu, Lívia.